Três aspectos fundamentais para você escolher o melhor ácido fólico. Olá, eu sou Maria Angélica, nutre das mamães e olha, um beijo, obrigado por você estar aqui comigo nesse canal. Se porventura é a sua primeira vez aqui, você está convocado. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, mas sobretudo, deixa um oi aí para mim nos comentários. O YouTube adora isso e ele mostra para mais pessoas e me estimula a continuar por aqui e trazer este conteúdo de qualidade. Quero te convidar ainda para conhecer o www.nutridasmamães.com, o site repleto de informações importantíssimas para você que deseja engravidar, ser uma mamãe saudável e também ter um bebezinho saudável. E, óbvio, um beijo também para o pessoal do podcast do Positivo ao Nascimento. E vamos falar sobre aquele nutriente, gente. É aquele nutriente que todo mundo sabe que não pode faltar para quem deseja engravidar. Não é à toa que os obstetras, os ginecologistas, eles logo indicam o início da utilização do ácido fólico três meses antes das mulheres começarem a tentar engravidar. Quando você fala para o médico assim, ah, eu acho que eu quero engravidar, ele logo te dá um ácido fólico. Não é assim? Então, hoje aqui a gente vai discutir sobre como você vai fazer para escolher o melhor ácido fólico. Ou então, para ficar atenta sobre o que o seu médico está fazendo em relação a essa suplementação que é tão importante e que precisa ser escolhida adequadamente. A primeira dica que eu tenho para vocês é garantir que vocês vão tomar o suplemento na dose adequada. Isso com base nos seus exames laboratoriais. Então, dois exames que são importantes para a gente definir qual é a dose do ácido fólico que você vai tomar. O primeiro deles é ácido fólico, vitamina B9. Esse exame é um exame muito simples, qualquer médico pode solicitar. E com base nesse resultado, a dose vai ser definida. Mas existe um outro exame laboratorial e esse a gente vai casar com a segunda dica desse vídeo, que é a homocisteína. A homocisteína é um exame que nos fala sobre a sua capacidade de transferir uma informação genética para uma outra célula. Se você faltou na aula de biologia, vou lembrar vocês como funciona. De uma célula, ela se divide em duas iguais. Então, a informação genética, que é a cópia do que ela quer que você faça, que aquela célula faça, precisa ser perfeita. Afinal de contas, se eu tenho uma célula redondinha, ela precisa fazer duas células redondinhas. Eu não posso ter uma célula redondinha que vai fazer duas células quadradas. Quando a gente pensa isso no nosso corpo, é como se eu tivesse um tecido de pele, que precisa se multiplicar em mais células de pele, fazendo um tecido de olho. Entendeu? É difícil a gente ter isso em mente quando a gente começa a pensar, parece que é algo tão distante da nossa realidade, mas isso, nesse vídeo, aconteceu inúmeras vezes dentro do seu corpo. E o exame da homocisteína, ele fala para nós sobre a sua capacidade de transferir essa informação genética de uma célula para as duas outras células que ela vai fabricar. E por que isso tem a ver com o ácido fólico ou com a vitamina B9? Por um fator muito simples. E aqui vem a dica número 2. Quando eu tenho homocisteína maior do que 10, eu já vou pensar que você pode ter um polimorfismo chamado metil-tetra-hidrofolato-bedutase, que é uma alteração genética em que você não consegue fazer a ativação, a conversão de ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa. Quando começaram a observar que havia uma deficiência muito grande em mulheres, na dieta de mulheres que desejavam engravidar, de ácido fólico, e perceberam que havia uma relação direta da deficiência de ácido fólico com malformação fetal, porque lembra que eu falei que a homocisteína, ela mostra sobre a capacidade de transferência de informação genética? Uma malformação fetal ou um bebezinho, como os médicos dizem, ai, devia ter algum problema na formação dele, ele não era bem formadinho, isso é uma alteração na informação genética, é uma alteração na capacidade dessas células transmitirem o que a outra célula tem que fazer certinho. E aí entra a importância do ácido fólico, mas do ácido fólico na sua forma ativa. E aí, gente, quando eu tenho a alteração nesse polimorfismo, não adianta ficar tomando o ácido fólico, você precisa tomar metilfolato. E, infelizmente, a maioria dos suplementos disponibilizados na farmácia ou ainda no postinho de saúde, não são a forma ativa. Acaba ainda sendo na forma de ácido fólico, que precisa ser convertido dentro do nosso corpo em metilfolato. Então, aqui vem a segunda dica, a gente precisa identificar se você tem uma homocisteína muito alta ou fazer o próprio exame genético. E, identificando se você tem alguma alteração nesse sentido, a gente já entrar direto com a suplementação de metilfolato e não de ácido fólico. E a terceira dica para você escolher o melhor ácido fólico para você é escolher um produto Clean Label. Ai, como é chique falar inglês, né, Marigé? Um suplemento Clean Label, gente, nada mais é do que um suplemento que não tem corante, que não tem talco, que não tem aditivo, um suplemento que vai ter apenas aquilo que você quer que ele tenha. Eu entendo que a indústria farmacêutica precisa tornar esses produtos viáveis e aí eles colocam um monte de coisa dentro para ficar em drágea, para cortar, para não precisar dar para cortar. Enfim, tem tantos argumentos que eles usam para falar que precisa, esse recipiente, esse ingrediente, era necessário naquela prescrição, mas fato é que na gestação e na pré-concepção, quanto menos aditivos a gente tiver, melhor. E quando a gente puder escolher um produto Clean Label, melhor vai ser para você e para o seu bebê. Então, para a escolha do seu ácido fólico, do meu ponto de vista e a minha orientação, inclusive para as minhas pacientes, se você quiser saber como funciona o meu acompanhamento, só enviar um WhatsApp para 419-953-628-012. Vai ser um prazer te acompanhar. Minhas pacientes sabem que eu vou priorizar por fazer os exames com base nesses exames laboratoriais, imaginar se ela tem ou não o polimorfismo e já entrar direto com metilfolato e não ácido fólico em uma dose baseada nos exames laboratoriais e, por fim, fazer tudo isso de maneira manipulada em uma farmácia que eu confie ou que a minha paciente confie. E aí a gente consegue isolar todos os problemas relacionados ao ácido fólico. O horário ideal para tomar o ácido fólico é o horário que você conseguir tomar. E, idealmente, sempre associado a alguma outra refeição, pode ser os lojas intermediários ou nas próprias refeições principais, dependendo do que mais suplemento você precisar tomar. E, fora isso, monitorar os índices de homocisteína, porque antes da gestação acontecer, esses indicativos precisam estar menor do que 10 no exame. A homocisteína precisa estar próximo a 8, 7 ou 8 antes de engravidar. E o ácido fólico no sangue, que é o exame, ele precisa estar entre 10 e 17, 18, tá? É o valor que eu gosto, mais que isso, menos que isso, nem pensar. Então, essas são as estratégias que a gente tem que adotar. E aí você, está tomando qual ácido fólico? Deixa aí para mim nos comentários, eu quero saber. Um beijo para vocês, quero convidá-los para conhecer o www.nutridasmamães.com Quero ainda pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e deixa um oi aí para mim no comentário. Certo? Um beijo. Um beijo, até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri